A CIDADE NO BRASIL No dia 28 de maio de 1978, eu estava vindo do velório de um cunhado muito querido, quando eu passei em frente do São da Capela, da igreja de São Judas Tadeu. Eu vi muita gente, estava um domingo muito bonito, eu estava com o coração despedaçado. E aí eu falei, eu vim aqui. Eu já tinha conhecido o Padre Gregório num batizado que ele fez da minha sobrinha. E vim, comecei a vir todo dia 28, desde 78 que eu venho todo mês na igreja. Já consegui muitas graças por intermédio do Padre Gregório. Ele era uma pessoa maravilhosa, ele tinha um olhar penetrante, que parecia que ele estava vendo a tua alma. A bênção dele era uma coisa. Depois que ele faleceu, eu continuei a vindo e todo mês eu venho na capela, na igreja, agradecer, porque eu mais agradeço do que eu peço. Tudo o que eu peço eu consigo, parece incrível. Ele tinha um olhar que penetrava na tua alma, ele te olhava nos olhos, ele tinha uma transparência que era uma coisa iluminada. Eu vim aqui, eu ficava ali pedindo a bênção, era sempre de as três horas da tarde, se eu não me engano. Ele benzia um por um, mas ele tinha um olhar que não existe. Ele parecia que estava entrando na tua alma. O meu sobrinho estava indo para a Alemanha para fazer um estágio. Ele era um rapazinho, devia ter uns 20 anos. E aí perdeu a mala dele. E tinha coisa muito importante dentro dessa mala. Perdeu ou não, extraviou. Ele ligou aqui para o Brasil desesperado. Foi a primeira graça que eu consegui. Eu pedi tanto para o Padre Gregório para encontrarem aquela mala. Acho que demorou uns três, quatro dias para encontrarem a mala. Foi a primeira graça que eu acredito que eu recebi do Padre Gregório. E muitas outras, muitas. A vida inteira eu peço. Então eu venho aqui e ele fala, acho que ele fala, lá vem ela. Ela vem outra vez. O que será que ela quer hoje de mim? Mas eu me ajoelho ali, diante dos restos mortais dele. No dia que foi, iam fazer o translado aqui para a capela. Eu estava aqui, mas eu não assisti. Aí eu conversei com o Padre na época. Ele estava arrumando ali. E eu falei, eu conheci ele. Ele falou, então a senhora é abençoada por ter conhecido. Porque muita gente acho que gostaria de ter conhecido o Padre Gregório. Eu também, infelizmente, não conheci. Eu falei, que pena o que você perdeu de conhecer. Ele dava a bênção dele, a gente rezava. Mas era uma coisa que não tem explicação. Por isso que eu venho aqui todo dia 28. Eu tenho a vela de noite na minha casa, a vela de sete dias. Eu tenho a imagem dele ali, o papel com a figura do Padre Gregório, junto com o São Judas. Então, de manhã eu acordo já pedindo a proteção. De noite eu vou dormir. Obrigado, meu São Judas. Obrigado, meu Padre Gregório, por mais um dia vivido. O Senhor sempre olha para os meus filhos, minhas filhas, meus netos. Então, eu só agradeço, porque eu já consegui tanta coisa, tanta graça. Eu fico até emocionada do que eu posso, que eu realizei através do Padre Gregório. Muita. A minha filha adotou um menino. E eu até hoje eu falo, Padre Gregório, o Senhor que cuidou de tantos meninos, cuida do meu pequeno. Porque ele foi adotado com três anos. Ele vai fazer dez anos agora. Então, eu peço, pedi, quando foi para adotar, que não era aqui de São Paulo. Eu pedi muito para o Padre Gregório ajudar, que nós criamos esse menino. Ele é uma bênção de Deus na nossa casa. Essa é uma das inúmeras graças que eu consegui. Muitas graças eu consegui, intermédio do Padre Gregório. Olha, eu queria que ele fosse canonizado. Porque eu acho que muita gente consegue graça através do Padre Gregório. Eu faço a maior campanha, tudo. Eu falo, pede para o São Judas e pede para o Padre Gregório. Tudo vocês vão pedir, primeiro para Deus, depois São Judas e Padre Gregório. E pedindo com fé, vocês vão conseguir. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto